Música Manhã de sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, Léo Ricardo Notícias no Alto da Chapada, aqui em frente à obra de construção da Escola Padrão FNDE com 12 salas de aula. Está aí a placa, previsão de R$ 3.921.000,00 de investimentos, o contrato com início 14 de maio de 2019, previsão para entrega 14 de maio de 2020. Com a pandemia, automaticamente, muita coisa ficou no meio do caminho. E nós estamos aqui observando que há um grupo de pessoas que estavam trabalhando na obra, segundo comentaram conosco, e foram dispensadas em 30 de setembro. Essas pessoas têm rescisão de contrato em mãos, mas não receberam pelo tempo de serviço. Foi contratada uma nova mão de obra, e esta mão de obra hoje foi impedida de entrar por esses trabalhadores que querem receber os seus direitos e querem entender por que é que tem direito para contratar novos, dinheiro, né? E não tem dinheiro para pagar o tempo de serviço que eles têm. As empresas Andréia Construtora e Concremix de Jequié foram citadas aqui para a gente poder fazer o contato e ouvi-las também sobre tal situação. Quem vai falar conosco aqui no Léo Ricardo Notícias, chega para cá para a gente poder saber qual é a situação. Qual é a situação aqui hoje? Vocês estão fazendo aqui uma espécie de barramento da entrada dos atuais profissionais que estão no lugar de vocês, que deveriam estar trabalhando. São pedreiros, são serventes, são almoxarifes, são vigilantes, enfim. Qual é a situação? A situação é a seguinte, que nós trabalhamos aqui tem mais de sete meses. A gente ficou saindo, já tem dois meses, eu mesmo estou sem a rescisão, sem assinar até a rescisão, não acertaram com a gente, entendeu? Contrataram outra equipe para vir fazer o serviço, terminar o serviço. E aí nós estamos aqui para impedir deles de entrar para poder ver se eles acertam com a gente, né? E nós todos somos pais de família trabalhador e nós precisamos acertar nossas coisas, né? Tem alguém na cidade responsável por essa situação frente às empresas ou é diretamente com a prefeitura o trato, apesar de ser uma obra federal? É, tem da prefeitura. É a prefeitura? Aqui a gente deveria procurar para poder entender a situação. Olha, quem teve aqui constrante que foi o Gesiel, né? Gesiel, que é o fiscal. Ah, ele é só do setor de controle, não é responsável da obra, não. Mas a gente vai procurá-lo lá no setor, a gente sabe onde fica, para que ele possa nos oferecer informações. E daqui a pouco a gente está com esse vídeo no canal Léo Ricardo Notícias, como também no nosso site, enfim. Vamos buscar as fontes para entender o que está acontecendo, que vocês possam pelo menos receber o que tem de direito. Se vão colocar outros para trabalhar, é outra história. Mas o que vocês querem é apenas o direito que vocês adquiriram com o trabalho realizado, não é isso? É, sim. Estamos em 22, né? São 22 pessoas? 22 pessoas. 22 pais de família, todo mundo lá com as condinhas vencendo. Isso. O cara do mercadinho já mandou um alô. Mandando uma educaçãozinha. Cidadão, a conta aqui está velha. Bom, João. Olha, está assim, mandaram uma mensagem para a gente aí, falando que não pagaram, não vieram pagar aqui a galera, porque não tinham a rescisão na mão. Aí veio a questão que eu indaguei, né? No próprio um que a gente tem um grupinho, a gente conversando lá. Eu indaguei o seguinte, e os que estão com a rescisão na mão? Porque eles fizeram o seguinte, fizeram uma sacanagem, dispensaram a galera primeiro, dispensaram a outra depois. Inclusive, quando dispensaram a gente na época, não pagaram o salário, não pagaram nada. Aí vieram esses dias aí, pagaram só um salário para a gente, falaram que ia voltar agora, dia 2, para acertar o restante. Não voltaram, também não deram satisfação, se ia vir, se não ia. A gente manda mensagem, ninguém responde nada. Então está assim, está uma coisa que eles estão fazendo, agindo com a gente com descaso. Certo. E a gente não está querendo. Algum de vocês tem em mãos a rescisão já? Tem, tem. Dos 22, quantos seriam? Tem 10. Tem 10. Tem 10 que tem a rescisão em mão. E 12, não. Mas todo mundo teve a carteira assinada, teve esse protocolo trabalhista. Sim, sim. Os contratos e carteiras assinados. Os contratos e carteiras, pronto. Mas o protocolo trabalhista foi, inicialmente, cumprido para começar o trabalho, né? Exatamente. Agora que está para fechar, que está faltando cumprir. Inclusive, como eu fui ao Moxarife, eu ainda tenho, inclusive, algumas cópias dos contratos dos meninos aí. Se precisar alguma coisa, não tem. Ok. Muito bem. Nós vamos buscar informações a respeito e o contato a gente pode fazer com o Antônio e voltar a informar para vocês. Certo? Tá certo. Obrigado pela informação. Léo Ricardo Notícias, do lado do Clique da Notícia, ao vivo aqui, da entrada da obra de construção do colégio, padrão FNDE, quase 4 milhões de reais investidos e a gente tem aqui a turma sem receber o seu salário, seus proventos ou, pelo menos, sua rescisão contratual.